Olá evidencialistas de Todo Plano Terrestre, tudo bom com vocês? Ale aqui, muito bom dia, já desejo aí uma semana abençoada para todos nós, muito obrigado pela sua presença, pelo seu like de apoio, e vamos falar um pouco sobre a Lua, certo? Nós vamos levantar aqui um questionamento. O questionamento, meus amigos, é parte fundamental da ciência, da ciência verdadeira. Então todos nós aí que pesquisamos, estudamos a cosmologia sagrada, nós temos que ter isso em mente, certo? Porque você vai questionando até encontrar a verdade, descartando tudo aquilo que não é verdade, ok? Então nós temos que questionar, inclusive, assuntos, estudos aí, né, apresentados sobre a Terra plana, ok? Isso é normal, né, até nós chegarmos aí a um fator comum, encontramos, encontrando a verdade, ok? Vale lembrar aqui que a ciência, a gente não pode nem chamar de ciência, né, dos dias de hoje aí, essa pseudociência atual aí, eles não têm ideia do que é a Lua. Nem de como ela foi formada, eles não têm nada sobre a Lua. Para você ter uma ideia, olha, eles têm uma teoria aí, que é de 75, 1975, né? A principal teoria deles. E considera que um corpo celeste chamado Theia, que era do tamanho de Marte, colidiu com a Terra há 4,5 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta... Desculpa, galera, eu sempre dou risada quando eles chamam a Terra de planeta, mas tudo bem. Ainda estava em formação e era uma grande bola pastosa e quente. Um pedaço do globo terrestre teria se soltado e formado a Lua. Então, a principal teoria deles é que uma rocha chamada Theia bateu no globinho, arrancou um pedação do globinho e hoje temos a Lua perfeita, redondinha no céu. Cadê a observação disso? Cadê a prova empírica? Eles não têm nada. Como eles falaram aqui, olha. Pelo menos aqui eles foram honestos, né? É apenas uma teoria aqui, olha. Apenas uma teoria. Eles não têm ideia de como foi formada a Lua. Porque ela é feita, nada, nada, nada. Então vamos continuar pesquisando aqui, né? Já que pra eles isso aqui é suficiente. Pelo amor. Então, meus amigos, nós temos três principais teorias aí, né? Sobre o que é a Lua, né? A primeira teoria, que ela é um corpo físico. Ok, beleza. A segunda teoria, que ela é uma holografia eletromagnética. Ok. E a terceira teoria, que ela é um plasma. Certo? Assim, meus amigos, nós temos, como eu falei, nós temos que questionar. Beleza? Então, as primeiras duas teorias que eu falei, que ou ela é um corpo físico ou uma holografia eletromagnética, assim, eu não descarto essas duas teorias. Certo? Porque eu estou pesquisando. Certo? Mas, que a Lua é um plasma? Hum, meus amigos, a gente tem que ver isso direito aí. Certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, se a Lua é um plasma. Certo? Assim, meus amigos, espero que ninguém fique ofendido comigo. Digo, ok, nós temos que ser questionadores. Nós temos que questionar. Beleza? É isso que a gente está fazendo aqui. Certo? O meu trabalho aqui é um trabalho de despertador. De acordar pessoas. Certo? E, às vezes, em certos assuntos, nós precisamos ter o despertar de certos assuntos. Inclusive, nós, terraplanistas. Certo? Eu também já acreditei que a Lua era um plasma. Mas, eu sou um questionador. Todo terraplanista tem que ser um questionador nato. Se a Lua é um plasma, como que a gente explica o eclipse solar, meus amigos? Como que a gente explicaria o eclipse solar? Certo? O eclipse lunar, assista aí no canal, tem vídeo explicando o eclipse lunar, explicando as fases da Lua. Certo? Mas, não é o assunto do vídeo aqui. Aqui, se a Lua é um plasma. Se a Lua é um plasma, como que a gente explicaria o eclipse solar? Pois é, meus amigos, né? Porque, se a gente for pensar, todo plasma, ele é autoiluminado. Certo? Porque é uma energia. Então, nós veríamos aqui... Não... Nós veríamos a Lua aqui. Nós enxergaríamos. Porque ela estaria emitindo luz. O melhor exemplo de plasma aí é o raio. É o quarto estado da matéria aí, ó. Certo? Então, o plasma, ele é autoiluminado. Então, como que nós explicaríamos o eclipse solar? Certo? A Lua estaria brilhando aqui. Né? Nós enxergaríamos a Lua, sim, ó. Aqui. Vocês conseguiram me entender? Né? Então, meus amigos, a gente tem que questionar tudo. Eu não descarto ali a teoria da holografia eletromagnética. Eu acho incrível, cara. Né? Eu acho incrível essa teoria. Tá? E a teoria, sim, de que a Lua é um corpo físico. Né? Então, a gente tem que ficar pesquisando e pensando se daria certo ou não. Certo? E assim a gente vai chegando aí na verdade, né? Então, é uma dúvida que, inclusive, eu estou aqui. Né? Eu quero que vocês me ajudem nos comentários aí. Né? Se a Lua é um plasma, e a gente sabe que o plasma, ele é autoiluminado. Né? Porque ele é uma energia, ele é luz. Né? Como que nós explicaríamos aqui o eclipse solar, né? Então, meus amigos, não é porque essa teoria da Lua feita de plasma não daria certo, né? Porque é descartada aqui no eclipse solar, né? Que a gente tem que... Nossa, estou triste. Nossa, não é um plasma a Lua. Nossa, tem teorias incríveis, é como eu falei, né? Da teoria da Lua eletromagnética, da holografia eletromagnética. Certo? Pesquise aí. A Lua, uma holografia eletromagnética. Inclusive, o doutor Afonso acredita nisso, né? Então, meus amigos, isso é ciência. É questionar e chegar na verdade. Ok? E ir pesquisando. Ok? Esse é o trabalho de todo evidencialista, de todo terraplanista, né? De todos nós que somos questionadores. Ok? Então, a gente vai continuar pesquisando, questionando e chegando na verdade. E o Criador abençoe muito a sua semana aí, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos voltar aí com os vídeos aí, pelo menos um vídeo por dia aí, né? Porque é um assunto incrível a terra plana, né? A cosmologia sagrada, né? Deram o nome de terra plana, mas é a cosmologia sagrada bíblica que nós defendemos, né? Sim. A terra é plana, né? E a gente vai... Os mares, né? Os oceanos são planos. Nivelados, né? A terra é cheia de montanhas. Então, a gente vai continuar pesquisando aí, trazendo vídeo aí por dia pra você, certo? Sempre vídeos atuais aí e vídeos com argumentos que a gente possa questionar aí se é real ou não o que nos é apresentado. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da terra plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto